Olá, gente, aqui é a Rafa Fuston e eu vou comentar com vocês sobre mais um filme visto no Festival Varilux e aí vou comentar também sobre uma curiosidade que aconteceu hoje. Memórias de Paris era um dos filmes que eu mais queria assistir porque tem Virginie Efirra, né, que eu amo de paixão, e o Benoit Magimel, acho que é assim que fala o nome dele. São dois autores que eu gosto demais, a Virginie principalmente, e eu estava muito na esperança, assim, de conseguir assistir outro dia até, mas eu acabei indo hoje. No original, esse filme chama Revoar Paris e ele tem uma hora e quarenta e cinco, ele é um filme de dois mil e vinte e dois, que concorre a alguns prêmios em dois mil e vinte e dois. Ele é um filme de quatorze anos, né, censura quatorze anos, e com direção da Alice Winokur. Bom, dito isso, assim que eu entrei na sala com a minha mãe, ela começou a falar que sabia tudo o que acontecia no filme. A gente esteve em Paris esse ano, eu imaginei que ela estivesse visto no voo, né, indo, voltando de lá, mas aí eu fui olhar e realmente ela tinha visto, eu não tinha visto, pra mim era inesto, mas esse filme passou no Festival do Rio de dois mil e vinte e dois, gente. Ou seja, ele já era pra ter entrado no circuito nesse um ano, não sei o que aconteceu. Vou esperar e torcer pra que entre esse ano, porque é um filme com grandes atuações, mas eu tenho algumas ressalvas aí sobre a história e sobre como foi colocada essa situação. Esse filme, na verdade, diz a sinopse o seguinte, três meses depois de sobreviver a um ataque terrorista em um bistrô parisiense, Mia, que é a Virginia Fierro, Mia ainda está traumatizada e incapaz de se lembrar dos acontecimentos daquela noite. Um esforço pra finalmente seguir em frente, ela investiga suas memórias e refaz seus passos. A Mia, ela é uma tradutora de russo pra francês. A gente vê a vida dela ali com o marido, ela mora junto, né, com um médico, que é o Gregor, Gregor Collin, né, esqueci o nome dele, e o que a gente percebe é que eles já estão juntos há um tempo, depois a gente vai entender que eles não têm filhos, eles têm um gatinho, e ele está sempre muito focado no trabalho, dando muitos plantões, e ela é mais, né, vida louca. Vida louca que eu estou brincando, mas tipo, é mais desprendida, né, ela está ali, ela gosta de andar de moto, ela gosta de sair, e ela tem um emprego que é um pouquinho mais light do que o dele. Bom, o que vai acontecer é que a gente vai ver os dois ali numa boa, até que eles vão se encontrar pra um jantar de casal normal, e o que vai acontecer é que quando ele recebe uma ligação, ele diz que precisa sair dali do jantar que ele está com a esposa, né, com a companheira dele, e ela resolve ficar no local e voltar, só que uma grande chuva vai fazer com que ela acabe voltando de moto, ela não vai estar no carro do esposo, e ela vai voltar de moto e acabar indo pra um local que eles botaram como Le Côte, algum nome assim, Le Côte d'Or, sei lá, um nome de um restaurante, mas é como se fosse o Bataclan, gente, que teve aquele atentado em 2015. Bom, é claro que é inspirado, mas não é a história exatamente do Bataclan, até porque naquela noite eu estava em Paris, era a minha lua de mel, eu estava naquele momento que teve o atentado pegando um voo pra Madrid, foi uma confusão, danada, quando a gente chegou lá, a gente não sabia nem o que tinha acontecido o atentado, afinal de contas a gente estava no aeroporto, né, voando pra lá, e quando a gente chegou a gente soube do atentado, enfim. Mas, realmente, graças a Deus a gente não viu nada, não passou por nada, só pelo temor de que tivessem outros ataques, mas não teve aquela chuva, então aquela noite eu comecei a perceber, então fui pesquisar, não é exatamente a história, mas é o filme que traz essa sensibilidade, e a Virgínia está absurda no papel de uma mulher que não consegue ser ela mesma após o atentado. Ela estará dentro do local, ela será uma sobrevivente, mas ela perderá a memória. E a partir daquele momento, ela se afasta ali do esposo e ela passa a ter uma percepção da vida de outra maneira. Eu acho que todo mundo que passa por uma tensão muito grande, por um acontecimento, uma tragédia, na verdade, né, nesses moldes, assim, é traumatizante, cada um lida de uma maneira. É claro que essa personagem vai trilhar alguns caminhos, né, de encontro, mas o Benoît, onde é que ele está nessa história? Ele é um dos sobreviventes também, o nome dele é Thomas, e a história dele, vou deixar pra vocês descobrir, senão eu vou contar o filme inteiro, a história dele com ela é também essa conexão com esse trauma, mas ele também tem ali outras questões, ele consegue lembrar exatamente daquela noite, e ela não consegue se recordar de maneira nenhuma, então isso também é muito sofrido e muito dolorido pra ela. O que eu senti falta nesse filme é que a gente vê a personagem principal é muito perdida, muito desesperada, muito sofrendo, sem saber o que fazer, e o roteiro não vai levá-la pra nenhum tratamento com profissionais de saúde mental. Eu acho que é impossível você passar por uma situação dessa e seguir a vida numa boa, sem ter que fazer nenhum tratamento, sem ter que escutar um especialista. Ela tem alguns encontros durante o filme com outras pessoas que passaram pela mesma situação ou pessoas que perderam alguém nessa data. Então ela toma algumas atitudes que pra gente são meio inconsequentes, né, ou muito obcecadas com o que aconteceu, mas isso acontece provavelmente porque ela não tá tendo nenhum acompanhamento psicológico, ela não tá tendo nenhum psiquiatra conversando com ela, ou pelo menos o filme não mostra isso, e eu achei que fosse por esse caminho. É um filme bom, é um filme forte, né, ou seja, trata-se de um atentado, trata-se de uma mulher extremamente afetada, traumatizada com o que ela viveu, o trauma fez com que ela perdesse a memória, a história vai por algumas vias que eu não esperava que fosse, confesso a vocês, mas é um filme bom, é um filme que relata um drama muito forte, tem imagens muito marcantes no espectador, eu acho que cada um vai ter uma percepção daquelas cenas e do que acontece, e vai ter uma conexão com a protagonista, no sentido de sentir empatia por ela, ou em alguns momentos falar, nossa, ela não deveria estar fazendo isso, ou até mesmo o que eu pensei, que é tipo, poxa, tem que aparecer uma psicóloga aí pra dar uma ajuda, porque ela não tá no seu 100% de saúde mental. Bom, seus grandes atuações, a Virginie é espetacular, é uma das atrizes francesas que eu mais amo, e super vale a pena assistir. A minha nota pra esse filme fica entre bom e muito bom, porque eu realmente acho que faltou essa parte, e algumas coisinhas ali que seria spoiler comentar. O filme ainda terá outras sessões no Festival Varilux, ele tá passando em várias cidades, então verifiquem aí a programação no festival, eu vou colocar o link aqui na caixa de descrição, assistam, esqueçam de deixar o seu like se vocês gostam desse conteúdo aqui, tá bom? Beijo grande, fui! Tchau, 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 tchau!